Hello, meus amores! Como que vocês estão? Iniciando mais um vlog por aqui. Eu sou a Jaque, seja bem-vinda ao meu canal. Gente, hoje é quinta-feira e eu vim conversar um pouquinho com vocês. Ontem eu pensei muito em desativar o meu canal no YouTube. Ontem eu pensei muito em parar realmente com os vídeos, excluir tudo do canal. Mas eu não consigo, gente. Sério. Eu gosto muito de estar aqui no YouTube, de gravar vídeos pra vocês. Porém, eu estou totalmente sem criatividade. Tô totalmente sem ânimo de gravar vídeo. E isso me deixa muito triste. Hoje é dia... Deixa eu ver o dia que é hoje. Hoje é dia 29 de abril. E eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu queria vir falar pra vocês mesmo que eu tô bem desanimada. Eu vou iniciar esse vlog. E eu quero muito que vocês deixem sugestões aqui embaixo de quais vídeos vocês querem ver aqui. Pra ver se eu consigo me motivar. Ou pra ver se eu realmente vou desistir mesmo do YouTube. Pra ver se eu realmente vou excluir todos os vídeos. E que não vai ser pra mim. E que eu não vou conseguir. Enfim, gente. Eu fico muito triste por causa disso. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Sério, eu gosto muito do YouTube. Eu gosto muito de estar aqui. Mas os vídeos ultimamente não tem tido tantas visualizações. Os vídeos ultimamente não tem tido nada de comentário. Então, assim... Isso me deixa muito triste. Muito triste mesmo. Porque eu tenho vídeos aqui no YouTube. Que, gente. Tem mais de 10 mil visualizações. Tem mais de 6 mil visualizações. Que são vídeos assim. Que realmente o pessoal assistiu. Que realmente o pessoal gostou. Comentou. Então, eu vejo que... Os vídeos de agora não tem comentário. Não tem tanta visualização assim. Porque talvez vocês não estejam gostando mais do conteúdo. Talvez vocês não estejam mais gostando de me ver aqui no YouTube. Por isso que eu peço pra vocês mandarem... Aqui nos comentários. O que vocês querem ver, né? Me mandem dicas. Me mandem inspirações de vídeos. Pra que eu possa trazer pra vocês. E não desanimar de vez daqui. E não desanimar de vez. E excluir todos os vídeos. Excluir o canal. Porque, gente. Faz muitos anos que eu tenho o YouTube. Faz muitos anos que eu tenho, né? Esse contato com vocês. Agora o meu Instagram começou a crescer. Graças a Deus. A gente já tá com quase 9 mil seguidores por lá. Mas aqui é... Me empacou. Eu sou só perdendo seguidor aqui no YouTube, né? Porque eu também não tô produzindo conteúdo. Mas é realmente porque eu estou muito... Desanimada. Esse é o nome. Eu tô muito desanimada. Não tenho muito o que gravar. Não tenho ideias de vídeos legais pra trazer pra vocês. Voltei a fazer reeducação alimentar. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. E... Eu voltei a fazer, gente. Quero muito trazer aqui pra vocês. Mas eu tô mostrando muito por lá. Tô mostrando minhas refeições. Todas lá no Instagram. E eu quero ver se eu consigo trazer aqui pro YouTube de novo. Porque eu sei que vocês gostam disso. E de vlog de rotina. Eu também amo. São os vídeos que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube. Mas é isso, gente. Por favor, me deem sugestões aqui. Que eu já tô quase ficando louca. Quero muito voltar. Mas acho que sem apoio eu não vou conseguir. Então, ou eu volto de vez agora. Ou eu desisto de vez. Porque eu tô cansada já de ficar colocando o título. Ah, voltei. Ah, estou de volta. E tipo assim. Colocar isso no título. Gravar dois vídeos. E daí ficar mais dois meses sem gravar. E depois de novo voltei. Então, tá complicado, gente. Então, deixa aqui sugestões. E eu vou mostrando mais ou menos pra vocês. Como que vai ser o meu final de semana. Hoje é sexta-feira. Vou gravar hoje e amanhã. E já libero esse vídeo aqui pra vocês no domingo. Gente, vou tomar um cafezinho agora. Vou fazer aqui. Já fervi a água. Vou mostrar pra vocês. Tô saindo fumacinha. E eu vou fazer... Aqui não tem leite. Eu vou fazer, então, um... Um leite aqui. Que é leite em pó. E vou fazer um cappuccino pra eu tomar. Ó. Aqui na loja do Bruno, como ele almoça aqui. Então, ó. Tem aqui. O microondas dele. Tem uma geladeirinha ali também pra ele deixar as marmitas dele. Água gelada e tudo mais. E... A mãe dele fez, né? Minha sogra fez. Bolo de milho. Vou comer aqui bolo de milho. E vou fazer um cappuccino. Com leite. E esse aqui. Eu sei que isso aqui não precisa colocar leite, né? Pode ir direto na água, mas eu não gosto, gente. Então eu vou colocar o leite em pó. E vou colocar esse aqui, ó. Que é esse... Da pilão de chocolate com avelã. Gente, vocês viram como que ficou a minha boca? Olha. Até esqueci de comentar. Eu fiz preenchimento labial. E olha como que ficou. Tô com os dentes, ó. Tudo sujo de bom. Vou comer já já. Vou escovar o dente. Hum. Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas olha como que ela já tá bem inchadinha. Tá bem inchadinha não. Já tá normal. Quando eu fiz ficou, muito, muito inchada. E agora já normalizou. E, ó. Deu só um aspecto inchadinho mesmo. E eu gostei bastante. Tô com espinha aqui. Que era interna. Eu apertei. Manchinho de espinha aqui. Aqui. Tô com bastante sardinha no meu rosto. Olheira. Eu vou fazer um tratamento de microagulhamento. Que eu trabalho no estúdio, né. Com esse procedimento. E até hoje eu não fiz nenhuma vez em mim, gente. Então eu vou fazer. Vou começar a cuidar mais do meu rosto. Porque eu quero muito diminuir a minha olheira. Olha isso. Tem a olheira bem, bem forte. E se eu não conseguir resolver com o microagulhamento. Eu vou fazer preenchimento na olheira. Porque aí, pelo menos preenchendo aqui, ó. Já tira esse aspecto de mais roxinho. Então é isso. Eu vou fazer ali antes que a minha água esfrie. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Eu tô muito perdida. Porque eu não sei se eu gravo pelo Instagram. Se eu gravo aqui pro YouTube. Eu gravei lá no Instagram. Esqueci de mostrar pra vocês o que eu tava comendo. Mas eu vou salvar o videozinho lá. E vou colocar aqui pra vocês. E quem quiser me seguir lá no meu Instagram. É arrobajacrodriguesblog. E já corre lá pra me seguir, tá, gente. Eu tô... Acabei de finalizar o meu café. Eu fiz ali duas coxinhas na Air Fryer. E agora eu estou indo pro estúdio. Porque eu tenho quente às nove. Já são quase nove horas da manhã. E... Eu não... Agora, gente. Eu não tô atrasada. Porque meu estúdio é ali do lado, né. Então... É meio difícil. Mas eu ainda consigo fazer essa proeza de ficar atrasada. Então eu só vou arrumar minha bolsa aqui. Vou lá escovar o dente rapidinho. E já vou lá. Mas... É... Coloquei aí pra vocês o que eu comi. E conforme for acontecendo as coisas no dia. Eu venho mostrando pra vocês. Pra eu editar esse vídeo amanhã. E postar pra vocês no domingo. Tá bom, gente? Vou ver se eu faço uma maquiagem nessa cara aqui. Vou passar o meu protetor solar. Que tá lá no estúdio. E... Eu já lavei o rosto de manhã, né. Ainda não passei o protetor solar. Que é o protetor solar da minha marca. Se vocês não conhecem também. Vou deixar o Instagram do estúdio aqui. Pra vocês virem lá ver, gente. Eu tô cheia de Instagram, né. Então é isso. Vou lá. Senão eu vou ficar atrasada. Gente, eu tô aqui no estúdio. Eu vou... Dar uma geral, né. Uma limpada por aqui. E... Eu acabei de atender uma cliente. Que fez cílios. Só que agora eu não tenho cílios. Até prendi o meu cabelo mais ou menos aqui. Ó. Esse aqui é o meu carrinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. E tá com as coisinhas de cílios. Então, no meu carrinho ao sear. Eu gosto de deixar as coisas, assim. Bem organizadinhas. Bem arrumadinhas. Tá até o dinheiro aqui que a minha cliente me pagou. Pera aí. Vou botar aqui na minha gaveta. E aí eu vou tirar essas coisinhas daqui. E vou passar um paninho. Agora são 10h45. E a minha próxima cliente agora. É só meio dia. Que vai vir a minha cliente pra fazer toque de micro nela. Vai trazer a irmã dela e a pó dela também. Pra fazer o procedimento de micropigmentação. Então, gente. Eu tenho que organizar. Deixar tudo limpinho pra próxima cliente chegar, né. Principalmente por causa de ser micropigmentação. Tem que estar com o lugar todo esterilizado. Tudo bonitinho. Só vou dar uma opa. Gente, vai ficar meio bagunçado assim. Mas é porque vai ficar melhor. Então, aqui ó. Onde eu guardo as coisinhas dos cílios. Eu só vou arrumar e enfiar tudo aqui no lugar que tem que ser, né. No lugarzinho dele. Pra poder arrumar aqui. Vou passar um pano no chão também. Tirar os cílios que caíram. Passar um desinfetante. Aqui na minha sala, ó. Como vocês podem ver. Aqui eu deixo um desinfetante de limpar maca. Limpar superfície. Que ele é da Germ Rio. É antibactericida. Ele mata os germes e tudo mais. E aqui eu também tenho. Eu deixo também, ó. Esse álcool. Acho que ele é 70%, gente. É. Álcool 70% da Giovanna Baby. Eu peguei esse blue aqui. Eu já usei o rosinha também, que é muito cheiroso. Esse daqui eu também gosto muito. E agora ele tá vindo com a versão pump. Que eu acho que o que eu comprei da última vez não tinha a versão pump. Então, aqui tem, ó. Tem um aviso aqui também. Pra pessoa poder usar, né. Ó, ó. Ó, álcool em gel por conta da pandemia. Tudo certinho. Tirei minha máscara agora. Porque eu tô sem ninguém aqui, né. Mas eu fico o tempo inteiro de máscara. O tempo inteiro higienizando a mão. Aqui no meu carrinho auxiliar, ó. Eu também deixo um álcool em gel. Esse aqui eu ganhei lá da Angélica. Que é onde eu faço a minha unha, ó. Ela deu de brinde. Então eu deixo o álcool em gel aqui, ó. E eu uso o tempo todo, gente. Eu termino de fazer um procedimento. Já passo o álcool. A cliente já vai ali pra minha mesinha. Já uso o álcool nela também. E 100% Trilizadas. Pra não correr o risco, né. De contaminar, gente. Porque não é brincadeira. Então eu tô terminando de organizar aqui. E vocês acham legal eu mostrar um pouco dessa minha rotina pra vocês? Porque eu fico meio confusa do que vocês querem ver aqui no YouTube, gente. Esse vídeo vai sair pra vocês agora no domingo. Então eu vou poder ter uma ideia do que vocês acham, né. Do que vocês querem ver. Pra eu poder trazer, né. Pra vocês. Se vocês gostam de vídeo assim, mais contraído. Eu vi que muita gente gosta de vídeo de limpeza. Eu vou limpar aqui. Vou deixar gravando aqui pra vocês irem acompanhando um pouco. Mas é isso. Agora eu vou... Só vou parar aqui pra eu terminar de organizar. Senão eu vou ficar 3 horas aqui falando. Que eu quase não gosto de falar, né, gente. Vou ficar 3 horas falando. Então eu vou organizar aqui rapidinho. E na hora que eu estiver limpando tudo, eu coloco aqui pra filmar pra vocês verem. Gente do céu. Olha a minha situação. Tô inteirinha suada. Agora eu vou subir lá na farmácia que eu tenho que comprar uma pomada. E preciso comprar luva. Que eu esqueci de comprar. Fiz estoque de cílios e esqueci de comprar luva aqui pro estúdio. E hoje eu tenho duas micropigmentações pra fazer. E eu tenho um par de luva. E eu tenho retoque também. Então a cada procedimento a gente vai trocando de luva, né. Então eu vou lá ver quanto que tá caixa de luva. Porque tá um absurdo, né. Tá cerca de 100 reais pra mais uma caixa de luva, gente. Sendo que antes eu pagava 20 reais na básica. E 35 naquela nitrílica colorida. Que tinha rosa, preta. Enfim, né. Um roubo que só. Então eu vou lá agora. E já já eu volto aqui. Pra falar mais com vocês. Provavelmente eu vou voltar um pouco mais tarde na hora que eu for comer. Mas aí eu venho aqui dar um parecer pra vocês, né. Que eu vou gravar mais hoje. E já vou editar o vídeo amanhã. Gente, tô indo lá agora comprar. É só subir a rua aqui. Meu estúdio é bem perto da farmácia. E, gente, olha a situação que eu saio pra rua. Não tô nem aí. Tô toda descabelada, toda suada, né. Tava limpando o estúdio. Limpei tudo. A minha sala. A outra sala. Cozinha. R$110,00 uma caixinha de luva. Comprei na Wifarma, ó. E tá sendo um dos lugares mais baratos. Porque até em Pouso Alegre, que é a cidade vizinha, tá mais cara. Gente, não tá fácil viver no Brasil, viu. Meu Jesus Cristo. R$110,00 uma caixa de luva descartável. E eu ainda peguei essa latex, que é mais barata ainda, né. Eu usava aquela nitrílica, que ela é colorida, sabe. Rosa, preta. Uma caixa daquela, gente, tá R$150,00. Então, assim, uma coisa que eu pagava R$20,00 antes, subiu, assim, um preço que não sei o que que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Aí eu comprei esse. Eu comprei essa pomadinha aqui, que eu uso pra cicatrização da micro. Eu coloco dentro de um potinho, tipo assim, ó. A minha gaveta tá uma baguncinha, gente. Mas, ó. Nesse potinho aqui, tem sabonete líquido. Aí eu coloco dentro de um potinho, assim. E eu dou pra cliente levar embora. Comprei uma hipogloss, que eu vou testar uma receitinha pra clarear a olheira. Então, eu comprei a hipogloss. Comprei a Bepantris, que é igual o Bepantol, gente, só que é mais barato. E também comprei essa irudóide, que é pra hematomas e também vai ser pra ajudar na misturinha de olheiras. Aí eu vou fazer e depois eu venho falar pra vocês se deu certo, né? Mas olha isso aqui. Isso aqui, gente, R$200,00. R$190,00. Tudo. Aí você pensa. Um, dois, três, quatro, cinco produtinhos. R$200,00. Ou seja, dá pra viver no Brasil? Não dá, gente. É muito caro as coisas. Meu Deus do céu. Gente, agora são quase quatro horas da tarde. Eu terminei agora os atendimentos. Estou indo lá em casa comer alguma coisa, porque eu já estou quase desmaiando de fome. E eu não consegui parar até agora nem pra beber água. Então, graças a Deus, eu gosto de dias assim, bem produtivos, com bastante trabalho. Agora eu estou indo lá em casa, né? Acabei de apagar a luz. Olha a minha recepção, que bonitinha. Ainda falta a minha logo aqui. Mas aos poucos eu vou arrumando. Ih, ai, gente. Meu Deus do céu. Estou com uma tontura de fome. Eu sei que não pode ficar muito tempo sem comer, né? Mas é que realmente não deu tempo. E agora eu estou indo lá em casa comer alguma coisa. Ainda ficou quatro coxinhas. Eu acho que vou fazer a coxinha, porque é o mais rápido, que já já tem que voltar pra cá. Porque hoje eu vou embora um pouquinho mais tarde. Hoje eu vou embora umas sete horas da noite, oito horas, por aí. Então, vou lá. E na hora que eu chegar lá, eu mostro pra vocês. E agora eu vou jantar, galera. Coloquei aqui um arrozinho com cenoura. Abobrinha. E isso aqui é suan cozido. E vai ser essa minha janta de hoje. Sábado por aqui, gente. Acabei de dar uma cuidadinha aqui na minha pele. Usei um sabonetinho aqui da Nivea. Que... Tô rouca. Que ele é esfoliante. E aí depois eu passei esse aqui da Biang. Que ele é bem sequinho. Agora eu vou lá pro meu quarto. E passei um filtro solar também. Então... Mostrei um pouquinho pra vocês aí da limpeza do estúdio de ontem. Vou colocar o story que eu gravei aqui também. Do que eu jantei, né? Porque eu tô esquecendo de gravar aqui pro YouTube. E agora eu acordei, né? Cuidei da minha pele. Estou testando a misturinha, gente. Que eu comprei. Que eu mostrei. Comprei na farmácia, né? Mostrei pra vocês. Que é essa pomadinha aqui. De irudoide. E essa daqui. Que é hipoglose, né? Normal. Tô testando. Testei na olheira. Assim, primeiro dia, né, gente? Tô com a cara inchada ainda que eu acordei agora. E agora já são quase meio dia. Hoje é feriado, né? Mas eu vou trabalhar daqui a pouco. E é isso, gente. Vamos ver como que vai ser aqui na olheira. Eu vou testando. Vou mostrando lá no meu Instagram. Se você não segue, é arroba Jack Rodrigues Blog. Vou testando por lá. E vou contando, compartilhando aqui nos vídeos com vocês também. Agora eu vou trocar de roupa, né? Que eu ainda estou de pijama. E vou lá fazer alguma coisa pra eu comer de café. Gente, agora eu lembrei de vir mostrar pra vocês a minha refeição. Eu fiz aqui, ó. Dois ovos com queijo ralado. Coloquei na frigideira. Aí aqui eu coloquei uma fatiazinha de queijo. E aqui é cream cheese. Nessa xícara temos café. E aqui tem um suquinho de goiaba natural. E vai ser isso que eu vou comer agora. E olha, gente, café da manhã. Que na verdade é quase almoço, né? Já é quase meio dia. Fiz aqui um ovo. Espero que ele esteja com a gema mole. Porque eu amo ovo com a gema mole. Ai, olha isso, gente. Tem gente que não gosta, né? Eu não como ovo com a gema dura. Olha isso. Ficou maravilhoso o meu ovo hoje. Fiz na manteiga. E aqui tem um queijinho branco. Que tá uma delícia também. Cafézinho preto. E o Bruno tá aqui, ó. Já vai pro segundo pão com o ovo dele. E aqui tem um.